Rapaz, tem que ficar olhando pra trás pra ver quem tá seguindo aqui Portugal, né? Segue o líder. E fala aí rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre a partida de ontem entre a República Tcheca e Portugal. Vale daí pela Nations League que fez com que essa vitória Portugal assumisse a liderança aí do grupo. Então vamos conversar um pouco sobre a partida, um pouco sobre outras coisas também, mas que envolvem a seleção de Portugal. Mas antes não esquece, me segue nas redes sociais, meu Instagram tá na descrição. Também já não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal se você não for inscrito. Caso você já seja inscrito e queira ajudar o canal de alguma forma, vire membro aí, botãozinho azul do like inscrever-se. Vire aí que vai ajudar demais o canal, belezinha? E bom rapaziada, mais uma olhada. Infelizmente, né? Infelizmente que não teve nada do Robozão, né? Hoje eu não tenho muito o que falar do Robozão, apenas de um socão na cara que ele tomou ali no jogo. Eu tô rindo aqui, mas o negócio é sério, você é doido. Quando envolve a cabeça ali no meio do futebol ali, é complicado, né? Choque de cabeça com cabeça, cotovelo na cabeça. No caso aí do Cristiano Ronaldo, ele tomou um soco sem querer aí do goleiro da República Tcheca. E também tomou uma pisada lá, eu sei que cortou a meia dele perto da canela ali. Eu sei que deu uma apanhadinha ali, mas faz parte, o Robozão. Não teve nenhum gol dele, porém teve uma assistência aí, que eu não sei se é muita assistência ou não, né? Que ele resvalou uma cabeçada e depois o Diogo Jota fez o gol de cabeça. É assistência, né? Então ele teve um gol de uma assistência do Robozão. Quem quis brilhar nesse último jogo mesmo foi o Dalô, mano. Do nada o Dalô falou, não. Deixa com o Paps aqui que o Paps resolve. Meteu-lhe o dois golzinhos na República Tcheca e só toma e toma, rapaz. Sem calozinho. Bom, rapaziada, esse jogo foi muito importante pra Portugal ali na Nations League, na competição, porque Portugal tá no grupo A2 da Nations League. São quatro times, tá? Portugal, Espanha, Suíça e a República Tcheca, que é a última colocada agora, né? E, rapaz, já foram cinco jogos com essa vitória. Portugal tá em primeiro, eu tô olhando aqui os pontos pra mim não falar besteira, tá? Mas com essa vitória, Portugal foi pra 10 pontos. A segunda é a Espanha com 8. A terceira é a Suíça com 6. E a quarta é a República Tcheca com 4. Eu digo que essa vitória foi muito importante porque o próximo jogo de Portugal é contra a Espanha. E Portugal só precisa de um empatezinho ali contra a Espanha que já se classifica pras finais aí da Nations League. Então, cara, esse resultado foi muito importante porque dá esse alívio, né? Porque além da vitória, também tem um resultado que favorece Portugal, um empate. Não pode perder, mas vitória e empate ali já favorece Portugal. Então, foi um belo resultado contra a República Tcheca. E se complicou lá, que é a lanterna do grupo, né? Tomou na jabiraca, né? Gostoso. Mas uma bela vitória. E olha que teve chance da República Tcheca ainda diminuir ainda quando o jogo tava 2x0. O Portugal fez 2x0 no primeiro tempo. Um gol com o Dalô aos 32, se eu não me engano. E um outro gol do Bruno Fernandes, se eu não me engano. Posso falar uma besteira? No primeiro tempo também nos acréscimos. E ainda no primeiro tempo, já tinha passado os acréscimos de juízo. Você dói, rapaz. E no primeiro tempo ainda, teve um pênalti pra República Tcheca nos acréscimos. E eu não sei o que aconteceu com o jogadorzinho da República Tcheca. O cara mandou lá a bola. Capucaque na rua de casa a bola. Porque o negócio foi forte, hein? O cara mandou lá na... E errou o pênalti. Então, acabou o primeiro tempo 2x0 aí pra Portugal. Logo no segundo tempo, no início, ali aos 51 minutos mais ou menos. O Dalô fez mais um gol. Que já tava meio que sacramentado ali, né? Se a República Tcheca tivesse feito o gol no pênalti ali no primeiro tempo, tinha dado um fogo a mais ali pros caras tentarem um empate no segundo tempo, né? Mas não deu aí nos 51 minutos no segundo tempo. Já Portugal abriu 3x0. O negócio já deslanchou. Só deixa eu lembrar vocês, rapaziada. Eu não assisti o jogo, tá? Eu tô comentando os melhores momentos, notícias. Eu não assisti o jogo, então... Só pra deixar bem claro aqui as coisas, tá? Não é uma análise da partida em si, tá? É só comentando sobre a partida. Pelos melhores momentos, cara, só deu Portugal. O único lance ali da República Tcheca foi o pênalti. Pelo menos nos melhores momentos, foi um massacre. Um sarrafo. E logo no final do jogo ali, teve o gol de cabeça de Diogo Jota, que o papai Cris deu uma resvelada aqui na bola, assim. E sobrou pra ele fazer o gol e sacramentar aí os 4x0 contra a República Tcheca, tornando Portugal o líder do grupo da Nations League. Além desse resultado, eu queria perguntar pra vocês, rapaziada. Vocês que estão assistindo o jogo, vocês estão com o Bão Portugal há muito tempo, né? Vocês são de Portugal, a maioria aí. Com esse jogo, como tá chegando perto, não tem como a gente não comentar sobre a Copa do Mundo, né? Até onde vocês acham que Portugal chega na Copa do Mundo? Eu quero essa opinião de vocês. Eu sei que a maioria vai falar que é campeão, porque é a mesma coisa do Brasil. Eu sou brasileiro, eu sou campeão. Se eu fosse... Da Itália não tem como, é que a Itália não foi pra Copa. Se eu fosse do País de Gales. E os caras falam assim, ah, o País de Gales vai ser campeão. É isso, acabou. Eu sei que cada um torce pro seu país ser campeão. Mas vocês acreditam que realmente esse time dá pra ser campeão? É isso que eu tô querendo dizer. Vocês acham que tá boa essa seleção? Eu sei que como tá chegando perto da Copa, não vai ter como. Todo jogo eu vou assistir e vou imaginar, cara, essa seleção na Copa vai ser braba, entendeu? Então, porque já começa meio que parecer que é uma preparação pra Copa, sabe? Eu sinto isso dos jogos já. Então, eu queria deixar essa opinião, perguntar essa opinião pra vocês. Se o time vai longe na Copa, é campeão ou não. Eu quero a realidade que vocês assistem dos jogos, tá? Não aquele sentimento de torcedor. Então, eu vou deixar essa pergunta aqui pra vocês. Quero saber a opinião de vocês. Não esquece de comentar aí, que vai ser muito importante. Eu vou ler todos os comentários, tá? E eu acho essa seleção de Portugal uma das safras melhores de Portugal dos últimos anos ali. Tá com uma lenda dos titulares, tem um banco de reserva legal, tem uma galera surgindo muito boa. Então, eu acredito que vai muito longe. Claro que no meu coração eu quero Brasil campeão e Portugal segundo colocado. Esse é o cenário perfeito pra moar. Se o Brasil não for campeão, não chegar, eu quero Portugal. Se Portugal não for, Brasil, né? Mas eu acredito que vai muito longe, cara. Eu espero que seja segundo pro Brasil. Se não for pro Brasil, que seja campeão. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que é só um comentário. A gente comentar um pouco sobre o jogo. Um pouco sobre algo em volta aí do jogo. Não é uma análise da partida em si. Mesmo que eu tivesse assistido o jogo, eu não gosto de fazer análise. Não sou muito bom nisso, então nem tento. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito. E até o próximo vídeo. Fui! Tchauzinho!